Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que seguradora deve indenizar por sinistro ocorrido na vigência de eliminar que prorrogou o contrato. O colegiado decidiu que uma seguradora deverá indenizar a beneficiária por sinistro que ocorreu durante o efeito de decisão judicial provisória que prorrogava a vigência do contrato de seguro de vida em grupo, a qual foi posteriormente revogada. A beneficiária da pólice de seguro de vida ajuizou a ação com o objetivo de receber indenização após o falecimento da mãe que era assegurada. Ela explicou que embora a pólice tenha sido rescindida unilateralmente pela seguradora, a vigência contratual foi prorrogada por decisão judicial provisória e os valores referentes ao prêmio continuaram a ser pagos mensalmente. Em primeira instância, o juiz, entendendo que o sinistro ocorreu durante a vigência do contrato, julgou o pedido procedente. O Tribunal de Justiça de São Paulo, porém, reformou a decisão. No recurso ao STJ, a beneficiária alegou que a seguradora cobrou e recebeu os valores do prêmio todos os meses, de maneira ininterrupta, desde o dia da contratação até a morte da segurada. Para o relator, ministro Ricardo Vilas Boscoeva, já que os valores dos prêmios foram recolhidos por mais de 10 anos e incorporados ao patrimônio da seguradora sem a devida restituição após a cassação da liminar, as obrigações decorrentes da pólice devem ser cumpridas sob pena de enriquecimento sem causa da companhia. Para o colegiado, os efeitos retroativos da revogação da liminar deveriam ter atingido todas as partes, de modo a evitar que uma tivesse vantagem sobre a outra. Mas não foi isso que se verificou no caso.